Oi meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante que está dentro da ortografia, está dentro das classes de palavras, que é a nossa querida amiga crase, tá certo? A gente vai ver hoje o que é crase, vamos ver como utilizar crase, onde não pode colocar crase, onde é facultativo, então a gente vai ver tudo isso na nossa aula de hoje, tá bom? Está dentro da ortografia, da pontuação, que é um acento, também está dentro das classes de palavras quando nós vamos estudar as preposições, né? Então vamos lá. Primeiro, para começo de conversa. A crase não é um acento. Tem muitas pessoas que falam, né? Coloca a crase aí, crase não é um acento. O acento que a gente utiliza quando vai caracterizar a crase é o acento grave, lembrando que dentro da língua portuguesa nós temos três acentos. Nós temos o acento grave, que é esse da crase, temos o acento agudo, que é o oposto à crase, né? Virado para o outro lado. Então, temos o acento circunflexo. Então, o acento grave, ele só é utilizado para indicar crase. Então, só utilize quando você tiver certeza que ele é o correto, tá bom? O que é a definição de crase? Fusão à união. Neste caso, a fusão de duas vogais iguais. Como assim, gente? Vamos observar que a regra geral que rege o que é crase. Tem alguns verbos, pessoal, que eles são verbos que exigem, que o seu uso exige que tenha uma preposição. Só pode usar o verbo se usar a preposição. Isso a gente vai estudar mais na frente quando formos estudarmos regência verbal. Mas, de antemão, o que é que a crase tem a ver com isso? Tem verbos que exigem preposições. Aí, o que é que nós encontramos? Nessa frase, gostaria de ir à praia, se não tivesse crase, ficaria assim, ó. Gostaria de ir à praia. Eu teria dois as. Por quê? O verbo ir, ele é um verbo que exige a preposição a. E praia é um substantivo feminino que exige o artigo a. Então, eu teria o a, preposição, que o verbo obriga a usar, e eu teria o a do substantivo. Pra não causar esse som desagradável, aí nós utilizamos a crase, né? A gente une a preposição mais o artigo e coloca o acento, tá certo? Tem aqui algumas regrinhas, né, para utilização da crase. Que é a preposição a mais o aquele, aquele ou aquilo. Por exemplo, domingo iremos àquele teatro recém-inaugurado. O a, preposição, mais aquele. Se não tivesse, como é que ficaria? Iremos a aquele. A gente observa que é um som desagradável. Então, eu faço a união e coloco o acento grave. A gente observa que, se não tivesse, eu teria que botar o quê? A moça a, a qual, não ficaria legal, né? Então, a gente faz a união e coloca o acento grave. Esses casos, gente, é o que é obrigatório usar a crase, tá certo? Quando for horas determinadas. Por exemplo, chegamos às duas horas, chegamos às dez horas. Sempre utilizar crase na indicação de horas. Locuções adverbiais femininas. Então, saímos à noite, passeamos à tarde, sentiu-se à vontade, respondeu às pressas. Sempre que tiver locução adverbial feminina, você tem que usar a crase. Locuções prepositivas femininas. A beira de, a costa de, a força de. Então, sempre que você encontrar essas expressões, coloca crase. Em locuções conjuntivas femininas. À medida que, à proporção que. Quando você encontrar a expressão à distância. Só que esse à distância, gente, eu tenho também ele sem crase. A distância só vai ter crase quando tiver especificada. Por exemplo, a distância de 100 metros. Eu tenho aí qual é a distância. Então, quando ela vier dizendo quanto é essa distância, tem crase. Quando não tiver dizendo a distância, não tem crase. Por exemplo, achava-se a distância de 100 metros. Eu tenho aí qual é a distância. Então, eu posso colocar crase. Se não tivesse, fosse assim. O trem passava a pouca distância. Não tem crase. Por quê? Eu não sei quanto é essa distância. É necessário vê-la usar a distância. Tem aí dizendo quanto é? Não. Então, se não tiver dizendo qual é a distância, você não usa crase. Se tiver especificando a distância, você usa crase. A palavra casa. Ocorre crase antes da palavra casa. Quando vier adjetivada. Por exemplo, quando vier alguma característica para casa, você vai especificar, botar a crase. Se não tiver, for só casa e pronto, você não coloca. Por exemplo, voltou a casa paterna. Por que tem crase? Porque tem um adjetivo paterna que está caracterizando casa. Se fosse só voltou a casa, não teria crase. Só coloca crase com a palavra casa quando tiver algum adjetivo. Dirigir minha casa de Pedro. De Pedro é uma característica, um adjetivo para casa. Então, aí você deve sempre colocar a crase. Mesma regra, cara, as palavras para a palavra terra. Voltei à terra dos papagaios. Por que tem crase aí? A terra. Porque dos papagaios está caracterizando a palavra terra, tá certo? Tem aqui, gente, uma dica quando a gente se refere a lugares. Tá bom? Coloquei aqui uma dica que ela é bem prática. Diante de nome de lugares, pense assim. Quando vou e volto de, crase para quê? Quando vou e volto da, crase haverá. Como assim? Vou à Brasília. Eu não sei se eu coloco crase aí. Eu não sei. Mas você não vai colocar. Por que? Você vai usar a expressão volto de Brasília. Se é volto de, você não usa crase. Agora, se fosse volto da, você usaria a frase. Por exemplo, vou à África. Por que eu boto o crase aí? Porque quando eu substituo o vou pelo volto, o volto da África, o da usa crase, tá bom? Então, lembrando que esse volto de e volto da não vai estar nas frases. É só uma forma de você saber onde coloca crase e onde não coloca. Por exemplo, vou à Fortaleza. Não colocaria frase. Por quê? Quando você substituir, ficaria como? Volto de Fortaleza. Então, de não tem crase, tá bom? É, casos em que não ocorre crase. Antes de substantivos masculinos. Por exemplo, andou a cavalo. Cavalo, substantivo masculino. Não coloca crase nesse A. Antes de verbo. A partir de amanhã. Partir, verbo, no A. Não coloca crase. Antes de substantivos no plural. Está no A no singular. Referia-se a cidades pequenas. A gente tem aqui plural, mas o A está no singular. Então, eu não coloco. Se o A estivesse no plural, aí você colocaria crase. Antes de pronomes pessoais. Dirigiu a palavra a ela. Ela é pronome pessoal. Então, antes não coloca crase. Antes dos pronomes demonstrativos. Este, esse e outras flexões. No caso, esta, estas, esse, essas e assim por diante. Aí você não coloca crase, tá certo? Antes de pronomes indefinidos. Todos, nenhum, algum ou qualquer outro pronome. Obedecer a todos. Não coloca. Todos é pronome indefinido. Então, não coloca. Antes, gente, da maioria do pronome, você não coloca. Antes de pronomes de tratamentos ou interrogativos. Com exceção de senhoras e senhoritas. Obedecer a vossa senhoria. Não coloca. Falaste a que pessoa. Pronome interrogativo de tratamento. Não coloca. Antes de artigo indefinido. Um, uma, uns e umas. Obedecer a uma velha senhora. Não coloca. Antes dos pronomes relativos. Quem e quem. Referia-se a quem. Esta é a vida. Aqui é as pirâmides. Então, a gente aí encontra casos que não pode colocar crase aí. Quando já houver outra preposição. Por exemplo, viajou para a Itália. Já tem um para. Então, não coloca crase aí nesse A. Diante de substantivos femininos usados no sentido geral e indeterminado. Por exemplo, não vai a festas nem a reuniões. Não vai a festa. Qualquer festa. Um sentido geral. Então, não coloca crase. Diante de nomes parentescos parecidos de pronomes precedidos de pronomes possessivos. Por exemplo, recorri a minha mãe. Fizemos uma visita à sua mãe. Então, são pronomes aí, né? Que referem-se a parentescos e tem o pronome possessivo. A minha e a sua. Diante de numerais cardinais. A oito, a nove. Então, numerais cardinais não coloca. Gente, aqui eu coloquei casos em que o uso da crase é facultativo. O que é isso? Facultativo. É opcional. Se você quiser colocar crase, ok. Se você não quiser, ok também. Tá tudo correto. Se você colocar ou não colocar. Quais são esses casos? Antes de nomes próprios femininos. Por exemplo, referiu-se a Luísa ou referiu-se a Luísa. Nomes próprios femininos. Se colocar crase tá certo, não colocar tá certo também. Antes de pronomes possessivos femininos. Por exemplo, referiu-se a tua mãe. Referiu-se a tua mãe. Com crase e sem crase. Os dois ficam corretos. Eu coloquei agora, gente, um exemplo pra gente ver se vocês prestaram atenção mesmo no uso da crase. Aí você vai dizer se tá certo ou não. Educação à distância com crase, tá certo? Qual foi a regra que nós vimos? À distância, só coloca crase se tiver especificado qual é essa distância. Ou que tá especificado qual é a distância? Não. Então, não é pra colocar crase, ó. É educação à distância sem crase. Por quê? Não está especificando qual é essa distância, tá bom? Então, gente. Essa é a nossa aula de hoje sobre esse assunto. Que ele é bem pertinente, tá bom? Esse assunto que a gente vai estudando. Vai vendo uma regra aqui, ali. A leitura também ajuda bastante a gente a entender onde deve colocar cada centozinho desse, tá bom? Hoje, nossa aula de hoje é isso. Tchau.